Olá pra você que nos acompanha, tudo bem? Só pra deixar claro aqui, o governador do estado de São Paulo, João Doria, acabou de anunciar e com esta decisão o ABC avança de fase no plano São Paulo. Então a partir da próxima segunda, 15 de junho, o ABC irá para a fase 2 laranja. Então a partir de segunda, segundo o decreto e orientação estadual, o ABC poderá iniciar a flexibilização, que é diferente de liberação, é a flexibilização gradual com protocolos e restrições de cinco segmentos, comércio, shopping, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Ao longo das próximas horas, nós estamos falando na tarde desta quarta, 10 de junho, os prefeitos do ABC irão se posicionar para definir qual é o protocolo de cada município, tendo em vista que o estado fala o macro e o município vai no detalhe para falar dos horários e dos protocolos em relação aos formatos que eles se darão, tá bom? Mais notícias ao longo do dia. Repórter Leandro Amaral.